Politicast. Flexibilização do acesso às armas. Absurdo. Cloroquina como tratamento precoce. Demência total. Terra plana. Loucura imbecis. Fuzil ou feijão? Feijão sempre. Voto impresso? Hã? Voto impresso? Absurdo, absurdo, bobagem. Um presidente patriota tem por obrigação unir ou dividir a nação? Fundamentalmente unir, sem dúvida. E o nosso tem feito o quê? Destruindo a nação. Desunindo. Bolsonaro em uma palavra. Escória.